Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente, tem gente, tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou das do job agora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua pepeca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos tiramos De graça eu pagando o voo Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua pepeca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos tiramos De graça eu pagando o voo Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua pepeca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás dos tiramos De graça eu pagando o voo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?